Ministra de Finanças, há o lançamento de formação pesquisa com a padrão QIAC da Equipe Técnico Rússia Instituto Nacional Estatística Timor-Leste. Ministra de Finanças, Santina Cardoso, até tem. Formação Neto, capacita a Equipe Técnico Sira, atual pesquisa com a nível QIAC e Timor-Leste, a Rússia, 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 Rússia. Presidente do Instituto Nacional Estatística e Instituto Público, Elias dos Santos, considera Formação é importante, a capacita a equipe Técnico, para pesquisa e terreno. A equipe Técnico Rússia é preciso treinamento para que ela tenha perguntas. Portanto, a pesquisa a equipe Técnico Rússia é quase 13 anos. A equipe Técnico Rússia, a equipe Técnico Rússia, a equipe Técnico Rússia, a equipe Técnico Rússia, social capital e ainda falo pouco sobre o consumo. O consumo é o ministro. Portanto, a equipe Técnico Rússia é uma ponta importante, quilocalórias. A equipe Técnico Rússia é 2.300 quilocalórias. Depois, a equipe Técnico Rússia é uma equipe Técnico Rússia, depois a equipe Técnico Rússia, padrão Kia 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 Timor-Leste, a mutu milhão ida, onde se a equipe Técnico não aluga transporte. Formação negralou durante o lorão Sanulo, no participo Rússia, a equipe Técnico Instituto Nacional Estatística Timor-Leste e Instituto Público, a mutu emaném o aluno lula. Domingos da Costa, Helio Gaio, Barerta Tieli. Acompanhata, informação, factuais, não atuais. Aquita a luta, inscreva e a canal RTTL. Hanehan botão notificação For comentário No Fahitutang Para media sosial Siraselek